Capítulo 748 Noite Eterna Sem Luz, Cinzas do Submundo Sob o oceano azul, Yun-The podia sentir que Fen-Ju-Echen parou de afundar. Mesmo que ele estivesse gravemente ferido, a aura sobre ele ainda estava se expandindo com uma velocidade surpreendente. Em um piscar de olhos, tinha realmente superado o máximo da profunda força que ele tinha antes e continuava a aumentar com extrema velocidade. Ao mesmo tempo, uma aura extremamente sombria e suprimida se espalhou no céu e na terra em silêncio, como se uma tempestade tenebrosa que pudesse acabar com o mundo estivesse se formando silenciosamente. As sobrancelhas de Yun-The também se franziram cada vez mais. Dos dois ataques que tinham atingido Fen-Ju-Echen antes, o primeiro golpe esmagou todos os ossos de seu peito e a força do segundo golpe destruiu seu corpo inteiro. Se fosse outra pessoa, teria morrido instantaneamente. Embora Fen-Ju-Echen estivesse gravemente ferido, aquilo não tinha sido o bastante para matá-lo. No entanto, quando for atirado ao oceano, sua vitalidade e a aura de sua profunda energia tornarão-se incrivelmente fracas. Mas neste momento surgiu uma explosão incomum de poder. Poderia ser que, sem querer, ele tivesse desencadeado algum tipo de poder proibido. Enquanto Yun-The ficava surpreso com isso, a região do oceano abaixo dele ficou, de repente, completamente escura. Aquela mudança repentina não tinha acontecido gradualmente, em vez disso, aconteceu em um único instante. Até onde os olhos podiam ver, a enorme região do oceano azul tinha ficado completamente negra, preta como uma tinta. Antes que Yun-The pudesse reagir, o mundo diante de seus olhos também ficou mais e mais negro, até que não pudesse mais ver nenhum traço de luz. A 100 quilômetros de distância, Fen-Ju-Yer pegou Xiao-Ling-Chi e voou para a borda da região do oceano. Assim que seus corpos ultrapassaram a costa, um mundo muito negro apareceu diante deles. Ah! Fen-Ju-Yer e Xiao-Ling-Chi exclamaram ao mesmo tempo. Este mundo muito negro estava a uns dois quilômetros de distância, mas era como se estivesse bem diante de seus olhos. A região coberta pela noite escura era como um buraco negro escavado no mundo. As coisas ali dentro foram completamente engolidas, desapareceram e transformaram-se em nada. Uma emoção sombria e irritante envolveu a mente e a alma de Fen-Ju-Yer. Ela imediatamente ficou em alerta e usou a profunda energia da fênix para proteger seu coração. Ao mesmo tempo, transferiu uma grande quantidade de energia para proteger Xiao-Ling-Chi. Aquela cor negra transbordava com um poder que possuía a aura mais aterrorizante do que qualquer outra coisa que Feng-Ju-Yer já tivesse visto. A sensação perturbadora que tinha que aumentou mais de dez vezes. Ela segurou Xiao-Ling-Chi com força em seus braços e disse rapidamente, vamos nos apressar. Antes que sua voz ansiosa desaparecesse, o corpo inteiro de Feng-Ju-Yer queimou com chamas da fênix. Sua velocidade de voo aumentou de repente enquanto eles corriam para a região negra como uma fênix que ressuscitava das cinzas. A área ao redor de Yun-Chi tornou-se um campo de escuridão. E mais, não era apenas uma escuridão normal devido à ausência de luz, já que, dentro daquela escuridão, Yun-Chi sentia como se tivesse caído em um pântano muito escuro, enquanto o ar que o rodeava se tornava viscoso e grosso. Até mesmo o simples ato de mover um dedo requeria inúmeras vezes mais força do que o normal. Incontáveis horas opressivas, horriveis e geladas vieram de todas as direções e surgiram em sua mente, corrompendo-a. Esse tipo de erosão mental era extremamente aterrorizante. Se essas horas tivessem entrado nas mentes dos outros, já teriam corroído aquelas mentes com emoções negativas e, talvez, fizessem aquelas pessoas ficarem loucas. No entanto, devido à alma do deus-dragão, Yun-Chi não precisava tenhê-las por enquanto. Esta é a noite eterna sem luz, um dos domínios de alto nível dentro do volume do diabo ilusório da noite eterna. Jasmine disse em um tom sério, com as atuais habilidades de Fen-Jue-Chan, ele mal consegue ativá-la. Pode ser que até precise pagar um preço enorme por isso. Noite eterna sem luz Yun-Chi começou a sentir incontáveis horas. Atordoadas e penetrantes jorrarem loucamente em sua direção. Lentamente, parecia como se estivesse sendo engolido para o estômago de um monstro gigante e seria digerido em nada a qualquer momento. Tudo o que estiver dentro deste domínio será engolido por inteiro quando for coberto por ele. Não sobrará nenhum rastro de nada. E isso inclui a luz. Jasmine disse em voz baixa, agora que esse domínio cobriu 75 quilômetros, mesmo que você use todas as suas forças, ainda não vai conseguir escapar. Antes que isso o davor por completo, a única coisa a fazer agora é rasgá-lo com força. Mesmo com sua percepção espiritual, Yun-Chi era completamente incapaz de identificar os limites desse domínio, era como se ele fosse infinito. À medida que seu entorno tornava-se cada vez mais escuro e viscoso, a amplitude do sentido espiritual de Yun-Chi continuou a diminuir e a força necessária para cada respiração dobrou. Chegou a um ponto em que Yun-Chi começou a sentir um pouco de desespero ao ficar preso dentro desse buraco negro sem fim. Yun-Chi O som da voz diabólica ressoou das profundezas do domínio sombrio. Não era outro senão Fen-Jue-Chan, que havia ficado completamente louco devido ao seu imenso ódio e sua inimizade, desapareça, para sempre. Ele podia ouvir a voz de Fen-Jue-Chan, mas ele não conseguiu detectar onde ele se encontrava, pois aquela voz vinha de todos os cantos do domínio das trevas. Neste momento, Yun-Chi estava quase sufocado e nem sequer podia respirar. A energia devoradora envolveu todo o seu corpo e o mundo inteiro, e sua profunda energia que o protegia quase separa o limite de defesa. Enquanto o momento daquela crise aterradora se aproximava cada vez mais, o rosto de Yun-Chi permaneceu extremamente rígido, mas o brilho em seus olhos tornou-se cada vez mais gelado e sereno. Naquele momento, um traço de luz de repente apareceu abaixo do canto de seu olho. Uma luz que não deveria ter sido capaz de aparecer nesse domínio sombrio. A visão de Yun-Chi foi redirecionada rapidamente enquanto ele concentrava seu foco naquele local abaixo dele, a luz não era uma alucinação ou ilusão. Embora fraca, era real. Além disso, parecia conter um vermelho único. Yun-Chi estava incrivelmente familiarizado com essa tonalidade única, era a cor que pertencia à espada punidora dos céus. Conforme a mente de Yun-Chi desejava, em um piscar de olhos, a profunda energia de todo o seu corpo se condensou na espada punidora dos céus. No momento seguinte, ela ficou envolta em chamas ardentes. Usando a espada punidora dos céus como catalisador, as chamas do corvo dourado começaram a tremeluzir ferozmente. Um fulgor de fogo extremamente intenso surgiu em meio à escuridão daquele domínio sombrio, que havia devorado toda a luz. As chamas do corvo dourado ardiam na espada punidora dos céus, iluminando sua lâmina junto com o rosto e a figura de Yun-Chi. Também dispersavam completamente a escuridão ao redor deles num diâmetro de 3 metros. Dentro deste domínio negro aparentemente infinito, ele facilmente queimou uma área de luz. Depois de queimar um buraco nesta área, uma luz estranha passou pelos olhos de Yun-Chi enquanto eles se concentravam e ele empunhava a espada. Um rugido plano seguiu a trajetória do golpe da espada punidora dos céus enquanto o espaço escuro em frente a Yun-Chi foi despedaçado viciosamente. Um buraco de vários metros de chamas ardentes e ofuscantes começou a queimar em meio à escuridão à sua frente, desaparecendo apenas depois de um bom tempo. Uma aura extremamente forte e um impulso igualmente aterrorizante. No entanto, parece, que não é tão especial, afinal de contas. A pressão que pesava em sua mente de repente diminuiu várias vezes. O sentimento percebido pelo corpo de Yun-Chi e sentido espiritual antes poderia ser descrito como extremamente aterrorizante. Ele não tinha conseguido se libertar dela e era ainda mais incapaz de rasgá-la. Naquele momento, pôde até sentir claramente a aura da morte. Nunca tinha imaginado que esse domínio tão surpreendentemente poderoso seria, de fato, tão vulnerável contra as chamas do corvo dourado. Podia parecer assustador do lado de fora, mas, por dentro, era apenas um tigre de papel que se rasgava com o menor toque. Jajumine. Se era assim. As mãos de Yun-Chi agarraram a espada punidora dos céus que estava em chamas. À medida que elas queimavam, duas lentas chamas vermelhas com traços de dourado surgiram dentro das púpilas de Yun-Chi. Atrás dele, a imagem de um gigante corvo dourado apareceu lentamente e logo tomou vida quando uma onda de calor se espalhou por seus arredores. Domínio de destruição ardente do corvo dourado, cinzas do submundo. Bum 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 bum. A silhueta do corvo dourado deu um longo grito em direção ao céu, fazendo com que o ar treme-se e a terra rachasse. As chamas que se originaram de um verdadeiro deus primordial eram extremamente quentes e carregavam um poder inigualável de queima enquanto rasgavam vigorosamente camadas e mais camadas do domínio sombrio. Mesmo com a profunda energia sombria como um meio, a escuridão que havia devorado. Toda a luz subitamente queimou e tornou-se brilhante e ofuscante devido às chamas extremas. Uivos profundos ecoaram em torno do domínio sombrio como lamentos fantasmagóricos enquanto aquela escuridão que escondeu o dia atacou loucamente as chamas do corvo dourado na esperança de envolvê-las e devorá-las. No começo, ainda conseguia lutar contra elas. No entanto, enquanto aquele domínio ia sendo cada vez mais despedaçado, as chamas do corvo dourado rapidamente se tornaram uma força incomparável à medida que milhares de rasgos e centenas de buracos surgiam em meio ao mundo de escuridão que antes estava completo. Em face do calor que se aproximava, Feng Shui de repente parou enquanto deixava escapar um som chocado. A brisa do oceano, originalmente fresca, tornou-se quente como uma chama enquanto várias centenas de metros de ondas altas começavam a se agitar loucamente e surgiam das profundezas do oceano, forçando Feng Shui a voar até uma altitude de 3.000 metros. Enquanto ela olhava para a frente, viu que a grande área de escuridão havia sofrido mudanças enormes enquanto rajadas e mais rajadas de chamas perfuravam a escuridão por todos os lados. Em um piscar de olhos, o mundo sombrio já havia ficado completamente manchado. A escuridão lutou enquanto as chamas a devoravam. Olhando por cima do oceano agitado, era como se duas bestas gigantes estivessem lutando, uma besta escarlate e uma besta negra rasgavam a garganta uma da outra. No entanto, a escuridão claramente não era um adversário para as chamas escarlates que surgiram depois. Em pouco tempo, a exposição às chamas fez com que a área sombria se desmanchasse e se transformasse em inúmeros fragmentos dispersos. Mesmo sem tocar as chamas que incendiavam, esses fragmentos rapidamente se dissiparam por conta própria. À medida que as chamas continuavam a queimar, tornarão-se cada vez mais intensas. Tinham há muito tempo pintado o céu escuro de um completo vermelho e feito uma camada de vapor extremamente espessa, de centenas de metros de comprimento, surgir em cima do oceano e ali permanecer. Os ventos rasantes já não eram mais suprimidos, tornando-se cada vez mais violentos e quentes. A fim de proteger-se ao Lin-Chi, Feng Shui-er fez surgir um gigante escudo vermelho escarlate. Depois, quando receberam as rajadas, usaram-nas para aumentar sua velocidade enquanto voavam para o leste. Grande irmão Iun. Por favor, não deixe que nada aconteça com ele. No céu, dentro de uma área de cinco quilômetros, apenas as chamas de corvo dourado permaneceram enquanto continuavam a queimar até o último indício de escuridão ter sido exterminado. Sob as cinzas do submundo de Iun-Chi, a noite eterna sem luz de Feng Shui-shen foi completamente derrotada. Aparentemente nem sequer tinha o poder de oferecer qualquer resistência. O braço que Iun-Chi levantou lentamente se abaixou quando devolveu a espada punidora dos céus para a pérola de veneno do céu. Assim que a espada deixou seu corpo, uma forte sensação de quase colapso foi sentida em cada centímetro de seu corpo. Mesmo que pudesse dizer que o processo de destruir o domínio de escuridão de Feng Shui-shen tivesse acontecido sem problemas, isso não significava que ele poderia relaxar. As consequências de liberar as cinzas do submundo, que continham todo o seu poder, deixavam a profunda energia de seu corpo em falta. A razão pela qual havia retornado à espada punidora dos céus era porque provavelmente não conseguiria levantá-la por dez inspirações em sua condição atual. Mas, pelo menos, sua condição era muito melhor do que a de Feng Shui-shen. As chamas que encheram o céu começaram a cair como bolas de fogo, deixando para trás uma extensão de vapor de água que atingiu o céu. Se o poder das chamas do corvo dourado que Iun-Chi havia lançado aumentasse apenas um pouco, mesmo o vapor de água não se levantaria, pois, em vez disso, elas transformariam a água em nada. Fio Iun-Chi exalou lentamente, depois estendeu a mão. Quando sua palma se direcionou para a superfície do oceano em ebulição, ele rapidamente lançou uma rajada de profunda energia. Bang! A superfície do oceano explodiu quando uma silhueta humana voou em linha reta na direção de Iun-Chi e foi firmemente atraída em seu alcance. Embora estivesse mergulhado na água do oceano por um longo tempo, as manchas de sangue de Feng Shui-shen ainda não haviam sido completamente lavadas de seu corpo. Havia pelo menos dezenas de feridas abertas em seu corpo que ainda sangravam lentamente. O sangue que estava preso às feridas e ao seu corpo tinha uma cor negra escarlate anormal. A força de vida de Feng Shui-shen e a aura de profunda força já eram incomparavelmente fracas. Somente a frase por um fio pode ser usada para descrever seu estado atual. Seus membros pendiam enquanto era segurado pelas costas por Iun-Chi. Embora não fosse mais capaz de usar até mesmo um mínimo de sua força, sua consciência ainda não havia entrado em colapso. Em uma voz fraca, rouca e dolorosamente baixa, ele proferiu. Por que, seria, assim? Como, posso, ter perdido? Como pude, perder? Iun-Chi não disse uma única palavra. Ele ergueu o braço esquerdo na direção da cabeça de Feng Shui-shen e, após um brilho radiante, seu profundo punho saiu de seu braço, entrando instantaneamente na testa de Feng Shui-shen, atacando sua mente e sua alma. Ele queria saber de onde o poder estranho de Feng Shui-shen vinha. Ele também queria saber o que exatamente era o volume do diabo ilusório da noite eterna que Jasmine havia mencionado. Depois de algumas respirações, a expressão de Iun-Chi mudou ligeiramente. Após um breve impasse, o profundo punho saiu do corpo de Feng Shui-shen, voltando ao braço de Iun-Chi. Que mente e força de vontade tenazes, Iun-Chi murmurou com espanto. Ele ainda consegue resistir à investigação de alma nesse estado. Não só sua profunda força aumentou de forma explosiva, sua alma também mudou qualitativamente. Adicionando a sua força de vontade forte desde o princípio, mesmo que esteja meio morto, você não terá sucesso se realizar uma investigação de alma do profundo punho, Jasmine apontou com indiferença, sem se surpreender com aquele resultado. Iun-Chi correu os olhos através da superfície do oceano, mergulhou e jogou o quase morto Feng Shui-shen em um recife quebrado. — Você não vai matá-lo? — perguntou Jasmine friamente. Ela não sentia nenhuma intenção assassina em Iun-Chi. E sua ação agora era, obviamente, deixar Feng Shui-shen em paz, as consequências de cortar a grama sem arrancar as raízes estão bem diante de seus olhos. — Você quer cometer o mesmo erro com a mesma pessoa de novo? — Eu realmente quero matá-lo, e Iun-Chi respirou fundo enquanto seu rosto mostrava desamparo. Um problema terrível tinha sido criado porque havia deixado Feng Shui-shen fugir da última vez. Com um crescimento que desafiava os céus, se Iun-Chi o deixasse sair vivo, seria como causar um desastre que seria, quem sabe, quantas vezes maior do que era então. — Mas... — E aí Obrigado.